Olá, queridos amigos, hoje refletiremos sobre a impunidade. O político romano Marco Portes Chucatão dizia, os ladrões que roubam as propriedades privadas vivem em prisões algemados a correntes. Já os ladrões que roubam os bens públicos vivem soltos ostentando ouro e púrpura. Catão era um homem justo, se opôs à corrupção política e falava isto há 1800 anos. Séculos mais tarde, outra grande figura da ética romana, Sêneca, seguiu quando advertiu que os pequenos crimes são punidos, os grandes são levados ao triunfo. Infelizmente, percebemos que nada mudou. Basta olhar o nosso cenário político, que cancela o processo de condenação de políticos, absolve ladrões criminosos e torna ilegíveis a futura eleições aqueles que são honestos. Como diz o velho provérbio popular, quem rouba pouco vai para a cadeia, quem rouba muito faz carreira. É triste e desanimador saber que muitos políticos ladrões que já foram condenados pela justiça até a terceira instância foram descondenados e estão governando. Esta impunidade paga pelos favores, chantagem, política, dinheiro sujo, que faz com que a justiça seja injustiça. O que podemos fazer? Sermos honestos e rezar pela justiça divina. Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. A boa notícia faz bem todo dia. Tchau, tchau.